Frases Felizes Número 22 A Importância da Gratidão O antigo filósofo Antístenes afirmou que a gratidão é a memória do coração. A frase revela uma verdade profunda sobre a essência humana e salienta a relevância de cultivarmos a gratidão em nossas vidas. Neste vídeo, vamos analisar o significado dessa citação, a trajetória e as ideias de Antístenes, além de como a gratidão pode transformar nosso cotidiano. Quem foi Antístenes? Antístenes foi um filósofo da Grécia Antiga, nascido em Atenas por volta de 445 a.C. e aluno de Sócrates. Ele é frequentemente reconhecido como o fundador da Escola Cínica de Filosofia, que priorizava a virtude como o único bem verdadeiro e promovia uma vida simples em sintonia com a natureza. Para Antístenes, a felicidade não estava atrelada à posse de bens materiais, mas sim à busca por uma vida virtuosa e autossuficiente. Ao dizer que a gratidão é a memória do coração, Antístenes nos lembra que essa emoção serve como um meio para recordar e valorizar os momentos positivos em nossa jornada. Assim como nossa memória guarda experiências passadas, a gratidão ajuda a manter vivos os sentimentos bons e as lições adquiridas ao longo do tempo. É um constante lembrete das bênçãos recebidas e das pessoas que contribuíram para a nossa trajetória. Que tal você participar, comentando, compartilhando e assinando o canal?